Fala aí comparsas, tudo bom? Aqui é o Solari, você tá aí vendo leituras do Solari e hoje a gente vai conversar sobre o Silent Night do Stanley Weintraub Sem edição aqui no Brasil, infelizmente Bom, o Silent Night é um livro sobre, acho que foi o momento, na minha opinião, mais bonito da história da humanidade que é a trégua de Natal da Primeira Guerra Mundial, né? De 1914 Pra quem não conhece esse momento aí, né? A Primeira Guerra tinha acabado de começar e durante aí, na véspera de Natal, tanto alemães quanto aliados ali saíram das trincheiras tipo, rolou ali uma trégua espontânea saíram das trincheiras, apertaram mãos, trocaram enlatados entre eles cantaram o Noite Feliz, né? O Silent Night, ou em alemão o Stille Nacht Enfim, se cumprimentaram, cantaram juntos, se aplaudiram ali e no dia seguinte voltaram a se matar aos milhões Eu, pessoalmente, sou uma pessoa que não sou muito religiosa, assim eu não gosto nem um pouco de instituições religiosas não tenho problema nenhum com religiosidade, mas instituições eu tenho meias rixas, né? Mas eu acho que esse momento da trégua do Natal, pra mim, virou o verdadeiro significado do Natal, é isso, sabe? é lembrar esses soldados que não lutaram na trégua de Natal, que eu acho que essa trégua aí de Natal devia ser mais lembrada ainda do que a própria guerra, né? Guerras nós temos muitas, tréguas desse tipo, muito poucas, eu só conheço essa Bom, o Silent Night é um livro que é muito legal, porque ele dá o contexto aí da trégua de Natal mas ele coloca muito na palavra dos soldados ali, né? Ele se baseia muito tanto em correspondência de que soldados escreveram pras famílias ali de tanto alemães quanto aliados quanto a lembranças que veteranos tiveram aí depois da guerra, desse momento único, né? Vale lembrar que não foi um momento assim com aquela perfeição Disney, né? o front ali da primeira guerra, num negócio de centenas de quilômetros ali, né? Em outros lugares rolou, continuou tendo troca de tiros, o alto escalão dos dois lados não gostaram nem um pouco desse negócio da trégua acho muito interessante isso, né? Os soldados dos dois lados da trincheira perceberam que eles têm mais em comum entre eles, né? como em toda guerra, né? Quem é enviado pra matar o inimigo e o do seu lado, o soldado ali na trincheira tem mais a ver entre si do que eles com quem manda eles matar, né? Com os generais, com os políticos de alto escalão e tal E assim, algumas dessas cartas aí de sobreviventes são muito bonitas, assim, né? Teve um que fala que um colega dele tava escrevendo endereço trocando endereço com um soldado alemão que eles estavam planejando trocar correspondência depois da guerra Um fala com uma, não só com pouca ironia, né? Que nós tivemos uma noite maravilhosa com nossos inimigos hoje Saímos desejando vida longa e prosperidade ali Um dos meus relatos favoritos aí, né? Um soldado descreve como se a vida real fosse um pesadelo de que ele tivesse acordado e entrado num mundo novo, assim, de coisas mais belas e de amizade e fraternidade e de você cantar a noite feliz ali com os seus inimigos, entre aspas, né? Enfim, eu acho que é um livro ótimo pra se ler no Natal e eu queria passar a ideia aí pros comparsas e pras comparsas quando você estiver no Natal com a sua família, assim, levante um brinde ali pros soldados que não lutaram na trégua de Natal de 2014 que acho que é um momento que deve ser mais conhecido por mais gente e deve ser lembrado, eu tento lembrar todo ano aí Como sempre, se você for comprar o livro aí, quiser ajudar aqui o canal, tem o link aqui de associado da Amazon você comprando por lá vem uma ajuda aqui pra mim e quero desejar aí um feliz Natal aí, ótimo ano novo pra vocês Sou muito grato pelo crescimento que o canal teve esse ano aí Temos com 1.700 assinantes, ele quase triplicou em um ano, né? Pouco mais de um ano, mas enfim, ele cresceu bastante e me dá muito prazer aí trocar essa ideia desses livros e essas histórias bonitas aí não só, às vezes bonitas, às vezes que simplesmente valem a pena ser lembradas mas um ótimo Natal e um ótimo 2018 pra vocês aí Um abraço!